É comigo mesmo, pessoal, não sejamos ingênuos, né? Não podemos ser ingênuos, é claro que também não podemos ser espertos demais, mas a notícia, eu coloquei pra vocês aqui que o Douglas Costa já tinha preparado um vídeo pra bombar tão logo fosse anunciado de forma oficial a sua contratação. E a última informação é a seguinte, o Grêmio tem todo o material pronto, todo o material pronto para quando de forma oficial for anunciada a contratação do Douglas Costa. A notícia agora, quem tinha, é a seguinte, que já está tudo acertado, o Grêmio poderá, ou vai decidir se anuncia na sexta-feira ou no domingo, no domingo do Clássico Granal. Poderá fazer o anúncio depois do Clássico Granal, é uma decisão que a diretoria do Grêmio irá fazer. Bom, pessoal, a gente tem que trabalhar com as notícias de momento, então é mais importante que o Grêmio tem todo o material pronto, todo o material está pronto. Inclusive aquela foto em que o Douglas Costa aparece já com a camisa, com a camisa oficial do Grêmio, aquela foto da semana passada, ali já era, vamos dizer assim, um make-off, né? O Douglas vestiu a camisa do Grêmio. Então, tudo já pronto, com vídeos gravados para detonar o botão verde, dar o start e aí correr para a festa da torcida gremista. Eu estou, tenho a obrigação como repórter de passar as últimas informações para vocês. A direção do Grêmio, ela continua, de uma forma estratégica, decidindo quando será feito o anúncio. Mas está tudo certo, a papelada, definido, falta agora a decisão se será na sexta-feira ou no domingo. No domingo, após o Clássico Granal, o Grêmio que tem essa decisão importantíssima contra o seu grande rival. Então, anunciando o Douglas Costa, o Grêmio já passa a ter uma preocupação a menos e passa a ter esse reforço gigante. O Douglas Costa, que vai se casar, vai se casar lá numa festa gloriosa no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, inclusive com a presença do Neymar, estará presente, seus amigos. E depois, a provável estreia, uma projeção de uma provável estreia no mês de julho. No mês de julho, o Grêmio está muito atento para fazer um trabalho forte de condicionamento físico para o Douglas Costa e projeta uma estreia no mês de julho de sua grande estrela, de sua grande contratação tão ambicionada do jogador Douglas Costa. Então, é isso, pessoal. É a notícia que está também no canal do Sportband RS, tudo preparado, os vídeos preparados para o anúncio do jogador Douglas Costa como grande reforço. Ferreirinha, Diego Souza e Douglas Costa, por aí, o Grêmio quer encarar, quer enlouquecer as defesas adversárias no campeonato brasileiro. Douglas Costa, parei por aqui para falar do Clássico Grenal do domingo, Clássico Grenal decisivo. O Grêmio ainda esperando contar com uma peça que virou um esteio no setor de meio campo, que é o Thiago Santos. O Thiago Santos não teve uma lesão diagnosticada como série, e sim um edema na coxa. Então, o Grêmio está com esperança de que o Thiago Santos possa atuar no Clássico Grenal. E agora, tem essa do Jean-Pierre. O Jean-Pierre vai para o jogo pela Sul-Americana, e o Thiago Nunes quer avaliá-lo, porque o Thiago Nunes não descarta de montar o meio campo com a presença de Thiago Santos, Matheus Henrique e Jean-Pierre no time, com o Léo Pereira, Diego Souza e Ferreira formando o ataque tricolor. Então, é claro que o Léo Pereira também fazendo aquele trabalho de setor de meio campo. Será que o Jean-Pierre vai dar uma resposta assim tão... Que convença o Thiago Nunes nesse jogo desta quinta-feira, a ponto de fazê-lo com que o técnico tenha convicção. Olha, o Jean-Pierre está pronto para entrar no time, está no embalo do time. Quer, está animado. Sabe o que eu acho ainda sobre o Douglas Costa, que vai ser um cara que vai ajudar demais o Jean-Pierre. Também isso eu acho que será muito importante. Por isso esse jogo, pela Copa Sul-Americana, mesmo com o time reserva, vai ser importante para conferir o ponto nível que está Jean-Pierre. Sérgio Boas aqui no YouTube. Vá lá, faz a tua inscrição e vamos dar aquela joinha no canal. Faz a tua inscrição, Sérgio Boas, no YouTube. Vamos dar joinha e vamos levantar o canal. Valeu, pessoal!